Começando, estreando no Central, Cecília, um prazer te receber, seja muito bem-vinda e vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória, te apresentar para os ouvintes, já que a gente vai estar aqui em constante contato falando sobre temas de muito interesse da sociedade, né? Bom dia. Bom dia, Carol, uma alegria estar aqui com você, Lucas, Paulo também, e estar aqui na 98, né, fazendo parte da, como colunista, e eu sou psicóloga infantil e familiar, né, já tenho 21 anos aí atuando nesse universo, com as famílias, com as crianças, também sou mãe de duas crianças, tenho a Mel de quase 8 e o Ian de 4 anos, e eu sempre falo, né, Carol, que a minha grande, o meu grande propósito é construir pontes de conexão entre o universo infantil e o mundo adulto, isso significa que eu entendi que as crianças precisam ser mais compreendidas pelos adultos, e o meu trabalho todo, ele perpassa por essa grande causa, né, de ajudar uma mãe como você, que daqui a pouco tem seu bebezinho aí no colo, né, a entender os comportamentos da criança, do filhote, os desafios que aparecem na relação, mas fazer uma nova leitura, né, então meus estudos estão todos voltados aí para a educação, para a psicologia, né, tenho mestrado, doutorado em educação, e 21 anos aí de uma prática clínica com as crianças. Cecília, hoje a gente começa falando sobre TDAH e autismo, e aí a gente tem a percepção, pelo menos eu tenho essa percepção, que hoje em dia a gente ouve muito falar sobre isso, antigamente a gente não ouvia tanto, às vezes até desconhecia, né, o que era, hoje em dia a gente ouve falar muito, cada vez mais conhece pessoas que tem, então, olha, a gente não é incomum para a gente mais falar, ah, não, fulano tem TDAH, fulano foi diagnosticado no espectro autista, a gente teve um aumento realmente do número de diagnósticos, e sim, por que que isso está aumentando? Carol, essa pergunta eu divido ela em duas partes de resposta, tá, a primeira delas é porque, se a gente for comparar os estudos, pesquisas científicas, o conhecimento sobre esses transtornos, autismo, TDAH, TOD, por exemplo, né, que é um outro transtorno, transtorno positivo desafiador, que os conhecimentos que existiam lá na década de 1980, 1990, com os conhecimentos, estudos e pesquisas de hoje, a diferença é gritante, temos mais conhecimento sobre os transtornos, logo, é mais fácil eu identificar uma criança que tem, de fato, um TDAH, que tem, de fato, né, que está no espectro do autismo, então, por isso, naturalmente, vão aparecer mais crianças sendo identificadas, do que na nossa época, e não é raro, hoje, eu trabalho muito com mães, com pais, com famílias, não é raro, aliás, é bem comum eu escutar de uma mãe e de um pai, de 40, 45, Cecília, eu acabei de ser diagnosticado como tendo TDAH, e como seria importante ter sido diagnosticado na minha infância, porque eu passei uma infância sofrendo muito, me sentindo fracassado, ou pior do que os outros, então, uma criança que, de fato, tinha um TDAH, lá na década de 1980, ela, muitas vezes, passava despercebida, não era identificado, hoje em dia, a gente consegue identificar com mais clareza, essa é a primeira parte da resposta, aumentam os estudos, as pesquisas, o conhecimento, logo, a minha prática, ela fica mais refinada, eu consigo identificar, mas a segunda parte, que é a que eu me estendo mais, e que venho levantando muitas bandeiras para a gente tomar bastante cuidado, é como precisamos olhar para a infância e para as crianças com um olhar mais criterioso e mais cuidadoso. Por quê? Temos muito acesso a informações, qualquer pesquisa que a gente faz hoje, nos sites de busca, temos muito acesso a informações, mas o que tem sido feito com essas informações é que está bastante preocupante. E eu venho trazer um alerta para as mães, para os pais, que percebam que estão muito angustiados, muito ansiosos, assistem pequenos vídeos, por exemplo, de uma criança que tem o autismo, ou que tem o TDAH, e já começa a fazer uma associação. Meu filho brinca dessa forma, meu filho se comunica dessa forma, aí começa a mergulhar num universo ali dos transtornos. E o mais grave para mim, que acontece hoje, é famílias levando os filhos, as crianças, para consultas com profissionais da infância, ou seja, profissionais que a gente entende que têm estudos sobre crianças, sobre desenvolvimento infantil, e crianças que vão em uma única sessão, em uma única consulta de 20 minutos, 10 minutos, às vezes 5 minutos, e saem com um laudo, com um diagnóstico fechado e com uma prescrição de uma medicação tarja preta. diagnósticos da magnitude de um TDAH, de um TEA, transtorno do espectro autista, e de um TOD, em uma única sessão. Isso é gravíssimo. E aí eu queria explicar por quê, Carol, antes até de abrir para perguntas, a criança é um ser em formação. E a forma que ela tem, muitas vezes, de comunicar as necessidades dela, de comunicar os sentimentos, as emoções, e de sinalizar necessidade de ajuste no contexto, porque às vezes o contexto está muito desorganizado, a rotina, os estímulos, a forma que a criança tem de comunicar isso é pelo comportamento. Então, por exemplo, uma criança que está chorando muito, que está se opondo à autoridade, que está muito agitada, ou que está se recusando a se relacionar com outras crianças, com outras pessoas, esse comportamento, eu não posso olhar para ele de uma forma rasa, olhar para o comportamento como o fim em si mesmo. Então, tá, a escola está me relatando que essa criança está com esse comportamento, eu estou observando, logo eu fecho um diagnóstico e vou prescrever uma medicação tarja preta. A criança, ela comunica pelo comportamento. Então, é raso e é superficial eu olhar só para isso. Por quê? Eu preciso olhar para o contexto de vida dessa criança, para a história de vida dessa criança, para as relações familiares, para os estímulos que ela tem em excesso, que são aversivos, como as telas, por exemplo, os estímulos vitais que ela pode não estar tendo. E aí eu queria contar um exemplo de uma criança, que eu atendi um ano passado, em 2022. Chegou para mim no consultório a mãe e o pai, com uma criança de três anos. Então, chegaram até mim, encaminhados pela escola, porque ela apresentava os seguintes comportamentos. Cecília, o meu filho, ele está com atraso na fala, o meu filho não se abre para brincar com as outras crianças, ele se esconde, ele corre das crianças, ele está com dificuldade de lidar com barulhos, e também ele tem muita resistência à mudança de rotina. E aí eu escuto esses quatro pontos. Se a gente fizer uma busca, se a gente digitar, até convido os ouvintes aqui a fazerem isso depois, vai lá num site de busca e digita esses quatro pontos. Vai sair o nome de um transtorno. Se essa criança vai num profissional da infância que se atém a relatos de comportamento, ela vai sair com o nome de um transtorno. Só que isso é raso, é superficial e é irresponsável. Preciso entender a história dessa criança. E eu vou contar rapidamente para vocês esse contexto. Essa criança de três anos, quando tinha um, a gente estava no ano de 2020, um ano de uma pandemia, que a mãe e o pai se fecharam por completo no apartamento. A mãe me relatou que o pai era grupo de risco. Então, a opção, a escolha da família foi se fecharem literalmente, sem acesso a ninguém, essa criança com um ano de idade. E quando a gente olha para desenvolvimento infantil, com um ano, a criança está totalmente aberta, janelinhas abertas para o outro, para se relacionar, para experimentar. Ela está sedenta por estímulos, pelo que o mundo está trazendo para ela. Essa criança está fechada nesse apartamento e a família me conta. Ficamos dois anos, só nós três. Essa criança ficou dois anos sem ver ou conviver com outras crianças. Isso é muito relevante para eu olhar para ela aos três anos. Um outro dado que essa família me traz. A criança entrou na escola em fevereiro de 2022. Eles me procuraram em março. Em fevereiro de 2022, ela entra na escola pela primeira vez. Então, ela entra num convívio com 18 crianças barulhentas que gritam, que choram, que tomam o brinquedo dela. Com adultos que ela não conhece, não tem vínculo, ela está insegura. E uma semana depois que ela entrou na escola, nasceu um bebezinho na família, o irmão mais novo. Isso, por si só, para uma criança, é vassalador. Para a criança, emocionalmente falando. Eu não posso olhar para uma criança de três anos, olhar para os comportamentos e fechar um diagnóstico dessa forma sem olhar para essa história. Qual foi a minha orientação para essa família? Cinco meses sem pensar em diagnóstico. Até agosto, nós vamos olhar para esse contexto, mapear e fazer ajustes rigorosos. Ajustes na comunicação, nos estímulos, tirar a tela, porque é uma criança que ficou dois anos na tela, para a mãe trabalhar, para o pai trabalhar e sobreviverem na pandemia. Vamos cuidar desse abastecimento emocional, com a chegada do irmão mais novo. Enfim, vários ajustes. Em agosto de 2022, essa criança de três anos estava com a fala. Dentro do esperado, super sociável com as colegas, adorava ir para a escola, nenhuma questão com ruído. Ela se incomodava com mudanças de rotina, mas nada que fosse grave. E aí eu pergunto para vocês se essa criança vai em um desses profissionais da infância que em uma única sessão escuta sobre comportamentos e fecha um diagnóstico. Ela estaria em um lugar, em um rótulo, e a família correndo para lá e para cá, atrás de estímulos de outros profissionais para sanar algo que não era para ser sanado. Entende? Então, por que aumentaram tanto os casos? Primeiro, porque a gente tem mais conhecimento, logo identificamos mais, mas segundo, e mais grave, hoje em dia banalizou-se os diagnósticos. Isso é muito grave, isso é muito sério, e as famílias têm que estar atentas a isso.